Vem aí, ó. Rosa é canal, tá? Nossa, desculpa, mas eu não sei como... Traduzir seu nome aqui, Simon Geimer, né? Simon Geimer, boa noite, boa noite, você tá em outro país? Se estiver, boa noite pra você, pra nós aqui no Brasil, bom dia. E um bom dia já meio que tarde já, dez, oito e meia, nove horas da manhã, tá? Luiz, a galinha da minha tia apronta muito. Ah, é verdade, mas a galinha é diferente da calopsita também, viu? Se não corta a asa, voa, viu? Voa, e ela tá na fase de... Tá bem saidinha, viu? Tá bem saidinha. A galinha da tia apronta muito. Ah, Luiz, animações. Vou dar uma olhada, tá, Luiz? Deixa lá, Luiz, um comentário. Qualquer. Tem uns... Tem uns shots lá. Eu volto com você. Vou olhar seu trabalho, tá? É de videogame, é de game, é de jogos, é? Seu canal. Já tá com bastante escrito aí. Vamos lá. Ai, obrigada. O seu quintal é muito bonito. Tem sete pessoas na live. Isso, sete. Sete pessoas na live. Isso mesmo. Obrigada, filho. Você deu seu like na minha live aí. Você já faz live? Luiz. Se fizer, avisa aí, tá? A gente dá uma olhada lá. Te dá uma força aí, tá? Ainda não tenho o suficiente, né? De inscritos. Então, bora correr atrás, né? Quando você entra nas lives, o pessoal costuma, né? Ó, por exemplo, você tá aí. Tem a rosa. Aí em cima tem um canal aí, ó. Eu vou te mostrar. Ah, tá. Só vi de shots de animação. Ah, bacana, né? É um trabalho diferente também. Que eu costumo sempre dizer, né? Aqui na plataforma é bem democrático, né? Dá pra todo mundo apresentar seus trabalhos, né? Aqui na plataforma é bem democrático. Obrigado.